Eu vou contar uma história pra vocês. Há um tempo atrás, quando eu comecei a tomar mate, eu sofri muito. Não tinha erva mate no mercado. Eu não sabia o que eu ia comprar. Eu procurava nos rótulos e não encontrava o que tinha ali dentro. Mas isso acabou. No vídeo de hoje, a gente vai contar quais são as vantagens de assinar o Mate Inbox. Sabe como eu faço pra ter esse timarrão novinho, todo dia lá em casa? Eu assino o Mate Inbox. Eu tenho certeza que como um bom mateador, tu já deve ter passado por alguma dessas situações. Ou não encontrou a erva no mercado, ou não sabia que erva era aquela, se ela era boa. Ou foi procurar a erva que tu já tomava e não tinha mais. Ou pior, comprou a erva, levou pra casa. E quando abriu, ela tava amarela, velha. E pra resolver isso, o Mate Inbox aparece com a solução. Então, a gente vai apresentar hoje, algumas vantagens de assinar o nosso clube de assinaturas de erva mate. O Mate Inbox tem o compromisso de levar todos os meses, diretamente na porta da sua casa, uma erva mate fresquíssima. Com menos de um mês, desde o processamento, até chegar na tua cuia. Erva fresca e selecionada. No Mate Inbox, os rótulos selecionados passam por um setor de curadoria, onde é analisado cada característica da erva, o processo de produção e a região produtora. E são mais de 500 rótulos de erva mate pra gente experimentar. É muito comum não ter muitas informações na embalagem da erva mate que a gente encontra no mercado. Pensando nisso, o Mate Inbox criou o nosso informativo, onde publicamos todos os meses as informações sobre o rótulo selecionado e a região produtora. Além de sempre trazer curiosidades sobre o mundo da erva mate. O assinante Mate Box não é um consumidor comum. Aqui, ele tem acesso a produtos exclusivos, além de descontos na loja online e em eventos. E tudo isso com a comodidade de receber esse produto em casa, sem se incomodar. Eu tenho certeza que tu vai encontrar um plano que mais combina contigo. O mundo do mate nunca mais vai ser o mesmo depois disso. O mundo do mate nunca mais vai ser o mesmo depois.